É fato, se as leis fossem cumpridas no Brasil, nós teríamos um país bem diferente, bem melhor para se viver. O problema, muitas vezes, é quando o mau exemplo vem do próprio poder público. Basta ver as nossas calçadas e a difícil situação dos cadeirantes, os que mais sofrem sem acessibilidade. Tem muita coisa fora de ordem. A pessoa não acorda pensando que ela é uma cadeirante ou ela é uma cega. Ela acorda pensando nas mesmas coisas que as outras pessoas. O que acrescenta na nossa vida é que a gente tem que pensar todos os obstáculos que a gente vai enfrentar para conseguir fazer a nossa rotina normal. O depoimento da Mariane, que mora em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, poderia ser o mesmo dos cerca de 13 milhões de brasileiros com alguma ou muita dificuldade de locomoção. Você tem o direito de usar, você é uma pessoa com deficiência, com mobilidade reduzida, mas às vezes tem esse certo tipo de transtorno no meio da rua. Ela ficou tetraplégica faz 15 anos por causa de um acidente de trânsito. E hoje praticamente só sai de carro por causa da deficiência das calçadas. Já o Tiago, que ficou paraplégico depois de ser baleado num assalto, encara mais as ruas. Então agora a gente vai dar uma volta aqui em São Bernardo do Campo. O Tiago, ele tem mais esse hábito de andar com a cadeira de rodas. Ele também usa carro, mas anda bastante com a cadeira de rodas. Então eu vou caminhar ao lado dele. Como ele é consultor de acessibilidade, ele entende direitinho desse assunto. Vai saber apontar para a gente o que tem de errado, né Tiago? Primeiro, a gente vai entrar aqui nessa rua e daqui já dá para perceber que tem. Já temos uma grande dificuldade aqui. A calçada não é muito fácil, tem uma árvore. Tanto que já é difícil até segurar. Por causa do chão ser concreto, acaba escorregando a cadeira, né? Vamos tentar voltar? Tem uma rampa de acesso. Está totalmente regular a inclinação dela, que está errada. Esse piso tátil chamado, que é para pessoas que não enxergam, é. Pessoas com deficiência visual, mas também está incorreto. Está torto, logo tem um carro aqui, a calçada é estreita. Tem um poste, o que acontece comigo? Eu tenho que voltar. E como é que desce nesse degrau? Precisa, quer que te ajude? Eu consigo descer, né? Mas deveria ter uma guia rebaixada, né? A Luciana, que é arquiteto e urbanista especializada em acessibilidade, confirma que a situação aqui está irregular. Na verdade, deveria-se ter um espaço de, pelo menos, um metro e meio, que é o que é aprovado pela norma da BNT, um metro e meio de espaço livre para acessibilidade. A primeira lei brasileira, depois da Constituição, que abordou o tema da acessibilidade foi a 10.098, no ano 2000. Essa lei estabelece que o planejamento e a urbanização tornem as vias públicas acessíveis para todas as pessoas, inclusive aquelas com deficiência ou mobilidade reduzida. Há algumas cidades que encontram-se em processo bem avançado no que tange a aplicabilidade. Mas tem cidades que ainda, se quer que o orçamento, tem direito. Porque se você for em qualquer bairro da periferia desta nação, você vai observar o seguinte, o maior desrespeito que acontece lá é justamente o direito de ir e vir. O assessor do Gabinete de Planejamento Urbano de São Bernardo do Campo reconhece que a adequação de todas as calçadas na cidade é inviável. Custaria uns 2 bilhões e meio de reais. Mas ele diz que para as calçadas novas não vai ter desculpa. A gente elaborou um manual que está sendo aplicado agora nas obras públicas e o ano que vem a gente pretende, através de uma lei, aplicar ele para todos os particulares. Na capital paulista, muita calçada também parece mais obstáculo no caminho de quem quer passar. Só que São Paulo já tem a chamada Lei da Calçada, de 2013. A prefeitura notifica o proprietário do imóvel com irregularidade na calçada e dá dois meses para resolver o problema. Se ele não resolve, o próprio Poder Executivo pode fazer o ajuste e mandar a conta. Em maio deste ano, a prefeitura de São Paulo anunciou a meta de fazer 1 milhão de metros quadrados de calçadas até junho do ano que vem. A acessibilidade é qualquer pessoa ser acessível sozinho a entrar em qualquer lugar. A forma para realmente a gente conseguir ter acessibilidade em todas as ruas é isso. É ter uma maior fiscalização, um maior controle do governo e as leis serem realmente aplicadas da forma correta. É o que você espera. É o que eu espero e desejo. As pessoas tinham que parar com aquele lance do jeitinho brasileiro, de conseguir as coisas e começar a respeitar mais o próximo. Obrigado.